A gente foi lá, a casa de Céu A gente foi lá A gente foi lá A outra lá A gente foi lá A gente foi lá Qualquer coisa eu mostro pra vocês E aquela outra casa Que é a rua Que é a rua Que é a rua Que é a rua Olha gente A gente foi lá A gente foi lá A gente foi lá Eu subi aqui Aqui é meu amigo Eu tô igual subindo as cavernas Olha gente E o tipo gente, tá de chuva Como é que vocês tá vendo lá? Tem de chuva Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Aqui é o Saribá Tem um pé de Jotobá Olha gente A fita Jotobá Ela tá verde Pegou as frutas Ainda já tá indo Vamos andando Já achamos Já achamos o Saribá Graças a Deus Aqui gente É a semente de Jotobá Olha Pedra Olha Olha gente Olha gente Esse pé de Malacaru Olha gente A fruta dela é grandona Aqui é a flor Tá com a sua abelha Se pede o Malacaru Aí vamos embora Aqui gente Aqui é a casa do Welto Meu primo Ali gente Pra lá É a casa de minha avó A casa do Welto Também é ali gente É a casa do Welto Pra lá a casa do Welto Mas gente lá é Cerro menor Olha o tempão de chuva Olha o tempão de chuva Olha que tá Ali a quadra Ali então se quer quebra ali ó Ainda já tá indo gente O que tá ali Velhinha É Tira Ano Aqui Agora Engine At će Personagem Falando Tiando ou